Cresci em M. Martins e comecei a produzir sensibilmente há 5 ou 6 anos, mas nunca de forma séria e profissional. Só agora, recentemente, é que eu comecei a dedicar-me mais à música e estou agora a estudar música na Escola de Música de Montabrão. O ouvido é tudo, é verdade, mas não estás só à toa, digamos assim, entre aspas, não estás a navegar sem uma base, sem uma estrutura. E então eu penso quando tu começas a perceber as regras musicais, desde a construção de acordes, a estrutura da própria música, não é? Os vários ritmos, a forma como a sociedade diferencia vários ritmos e, enfim, eu acho que a diferença reside precisamente aí, na estrutura, na forma como tu consegues perceber as melodias. O que me fez estudar música foi realmente o gosto pela música. Não foi tanto a ambição de chegar a algum lado ou de alcançar qualquer tipo de fama ou reconhecimento. Eu costumo dizer que, primeiramente, eu faço música para o meu próprio consolo e, depois, espalhando e partilhando com o pessoal, se alguém também identificar-se com essa energia, com essa vibe, já fico contente. E lancei agora, recentemente, um trabalho com uma pretenda mais filosófica, mais espiritual, mais religiosa, que é um tributo a um orixá, o orixá Xangô. Honestamente, eu vejo-me mais como um compositor, produtor. Tenho esse projeto lançado, não é? A primeira vez em que eu cantei. Mas, sem dúvida, eu vejo-me mais como um produtor. Lancei agora o tributo a Xangô, não é? É o single do álbum que, se tudo correr bem, vou lançar ainda este ano. O álbum chama-se Regeneração. E vai ser um álbum diferente. Está a ser um álbum diferente. A construção, a forma como eu próprio estou a evoluir enquanto ser humano. Está aí. A minha música transmite consciência. A minha música, tento transmitir com a minha música um despertar, um acordar da realidade à nossa volta. Porque, no fundo, é isso, não é? É isso que nós somos. Não, nós somos. Meus.